Queridos amigos, estamos voltando com o nosso plantão de respostas. Nós hoje vamos abordar um tema bastante interessante a propósito da comemoração da libertação dos escravos que ocorreu há 135 anos. Nós vamos falar da escravidão. Gisela, existem raças superiores? Olha, até a gente, vamos combinar que não vamos falar em raça, porque é complexo o conceito raça. Normalmente se concebe raças utilizando parâmetros físicos. A ciência tem se dedicado a isso também e se conclui que não existem raças no mundo. Até existe uma frase interessante, eu não sou da raça branca nem da raça negra, eu sou da raça humana. Até porque essas pesquisas todas têm indicado que existe muito pouca variação entre os DNAs e todos os povos do planeta. Então, não vamos ficar falando de raça, vamos combinar isso. Existe também o conceito de etnia, que são grupos que têm a mesma cultura, ou seja, se baseiam em parâmetros sociais. Mas raça é uma coisa complexa, vamos falar povo, vamos falar de outras coisas, mas raça é uma conotação um pouco complexa. O que diz a lei de liberdade presente no livro dos Espíritos sobre a escravidão? Sobre a escravidão, os Espíritos dizem a Kardec que a escravidão é contra a lei divina. Utilizar o trabalho de uma pessoa, de um ser que está numa condição socialmente inferior, ou uma presa de guerra, ou o que seja, isso é contra a lei divina, é contra a vontade divina. Então, na natureza, eles também dizem que a escravidão se assemelha ao homem bruto, a um homem, quem pratica, reduz o homem a um animal, a um selvagem. Então, é contra o Espiritismo, fala que tudo é contra. Qual o comprometimento de povos inteiros que foram ou são escravizadores? Bem, quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, está nas leis, e existem aqueles que se aproveitam dela, de qualquer forma, isso é errado. Isso é contra qualquer lei divina, qualquer coisa superior, espiritual superior. Então, existem povos que escravizaram ao longo do tempo outros povos. Existem pessoas que escravizaram outras pessoas. Existe um comprometimento e essas pessoas vão responder por isso. Eu vou ilustrar essa informação que os Espíritos nos trazem, que todas as casas espíritas, toda a literatura espírita, traz menções, traz relatos de casos de obsessão que resultaram dessa ação, de pessoas explorando outras pessoas como escravo. Agora, como os povos inteiros, existem resgates coletivos, existem resgates individuais, não é? Então, nós temos povos inteiros que vão se submeter a condições, vão sofrer aquilo que eles infligiram aos outros sofrerem. Veja bem que, às vezes, existem pessoas nesses povos, ninguém está fora do lugar, na hora errada, no lugar errado. Existem pessoas que estão ali que não concordam, às vezes, não concordam com essa situação. Mas, existem aqueles que também são omissos, existem aqueles que se beneficiam e ignoram, não lutam para melhorar as condições dos outros. Então, esses também vão sofrer as consequências desses atos. Modernamente, de que forma se pode escravizar pessoas ou povo? Então, a gente vê na imprensa ainda casos de... Que é um crime, né? Porque, desde a Lei Áurea, de 1888, é crime você escravizar o trabalho, escravizar uma pessoa. Mas, a gente vê que, olha, 135 anos depois, ainda nós temos muitos casos. E esses que são os casos relatados, que a imprensa descobre, a polícia descobre. Mas, existem casos e ainda continuamos com esses casos que não são revelados. Modernamente, nós temos, podemos citar alguns casos, às vezes, pessoas que vêm de outros países também, que são submetidas ao trabalho, eles falam semelhante aos escravos, mas elas ficam presas num galpão, costurando, trabalhando ali, sem condições de higiene, sem condições mínimas de atendimento. Esse é um caso. E existem outros, em outros países, nós temos, por exemplo, ainda existem povos que escravizam povos, mas a gente vê também pessoas que são submetidas à escravidão. É uma tristeza, mas ainda nós temos no planeta. Como explicar que brancos podem reencarnar como negros e vice-versa? Todo sofrimento que nós temos, todas as atribulações da vida, um termo bastante usado na seara espírita, tem uma origem em encarnações anteriores ou nessa existência mesmo. Mas muito do que fizemos nas outras existências, nós temos que acertar da mesma forma como nós fizemos outras pessoas sofrerem, cometemos erros, etc. A escravatura é uma mancha que nós temos, é uma vergonha que nós tenhamos, e pior ainda que temos casos, mas o período da escravatura, que foi desde o século XVI até o final do século XIX, oficialmente, ela trouxe muitas consequências para as pessoas que se beneficiaram dela, de alguma forma. Então, nós temos situações, hoje, de pessoas que estão sofrendo aí, essas consequências, na forma, não no corpo branco, por exemplo, o caso daquele fazendeiro, aquele senhor de escravos, que foi cruel, que judiou, que fez muito mal aos escravos, olha que os escravos eram tratados como mercadoria, eram muito, muito massacrados, se fizeram mal, eles poderão ou podem ter renascido numa existência, ou nesta existência, como na cor negra, ou numa condição de sofrimento, então, isso explica muito, a literatura espírita também fala, escravos que renascem como senhores, reencarnaram como senhores, e senhores que reencarnaram como escravos, é a lei. Desde a época da escravidão, e isso ocorreu em todos os países, que tinham esse instituto, e até os dias atuais, o racismo sempre foi negado, embora existisse, e ainda exista. Por quê? Olha, por que ele é negado? Na verdade, é uma demonstração de que o ser humano ainda é muito egoísta, muito orgulhoso, ele não admite, ele não vê os erros que está cometendo, e essa escravatura, a gente fala que é uma herança muito triste, e uma coisa que resultou na nossa sociedade é o racismo. Então, o racismo é consequência, é ainda uma herança da escravatura, uma herança triste, uma herança vergonhosa, uma herança profunda, que está enraizado ainda nos nossos espíritos, que também a gente viveu essas experiências. Então, tudo isso faz com que muita gente não aceite, ou até se diz, muitos dizem que no Brasil não tem racismo, que brancos e negros vivem numa situação de igualdade, está tudo bem, não é verdade, isso daí não é verdade, mas é o orgulho, indica que ainda existe muito orgulho das pessoas nem aceitarem essa questão. Após o 13 de maio de 1888, como ficaram os escravos libertos? Na Rua da Amargura, porque a libertação dos escravos no Brasil, bem, o Brasil foi o último país que libertou seus escravos oficialmente, não é? Outros países, todos no mundo inteiro, começaram a pressionar aqueles países que ainda tinham a escravatura. O Brasil sofreu essa pressão grande, externa e interna. É lógico que existiram movimentos contra a escravatura, legítimos, muito legítimos, fizeram um trabalho muito bonito, mas a maioria se beneficiou de uma certa condição, por exemplo, os fazendeiros, eles esperavam receber uma compensação pela libertação dos escravos. O que nós vimos foi que eles libertaram e não receberam essa compensação e se voltaram contra a coroa, o que viria a resultar na proclamação da República. Então, a coisa não foi fácil assim. Os escravos que foram libertos, eles foram libertos, eles ganharam a liberdade, mas não ganharam a igualdade, não tiveram condições iguais de trabalho, eles foram marginalizados desde então. Então, economicamente, para eles, eles não tinham capacitação, não tinham qualificação, foram morar na periferia das cidades muito pobres. Alguns ficaram nas fazendas com salário baixíssimo, a mão de obra foi substituída em parte por imigrantes italianos e outros, mas o que nós tivemos no Brasil foi uma situação assim. Podemos dizer que ainda não houve liberdade total para os negros no Brasil. A Nália Franco, expoente do espiritismo, se dedicou às crianças negras. O que ela fez? A Nália Franco é uma personalidade espírita que nós adoramos. Ela fez um trabalho maravilhoso e na época dela, porque ela foi muito avançada. Primeiro, ela era mulher numa sociedade, se hoje ainda existe machismo, imagine naquela época, na época saindo do império para a república. A Nália Franco era professora, ela era a favor da libertação dos escravos, ela era republicana. Então, o que ela fez? Ela se tornou professora e viveu em São Paulo, na capital, fundou instituições, mais de 100 instituições no interior de São Paulo para acolhimento de moças em situação de fragilidade, digamos. Mas, em relação às crianças, ela se comoveu demais. Ela foi para o interior, ela passou alguns anos no interior de São Paulo e naquele período da lei do ventre livre. Foi, gente, muita hipocrisia, porque o ventre livre, o que aconteceu? As crianças que nasciam a partir daquela data ficavam livres, mas a maioria dos fazendeiros não queria essas crianças mais, porque elas não iriam mais ser escravas. Então, muitas crianças foram abandonadas nas ruas por causa disso. Nós tivemos a lei do sexagenário, que é uma hipocrisia também muito grande, porque, depois dos 60 anos, a lei dizia que eles não iriam mais ser escravos, estavam libertos, só que pouquíssimos chegavam até essa idade. A idade média devia ser em torno de 40 anos dos escravos. Então, a Anália Franco, o trabalho dela, ela viu aquelas crianças, começou a recolher as crianças e instalarem escolas. Ela depois foi perseguida por isso, ela sofreu discriminação por conta disso, mas ela fez um trabalho muito bonito e que deve ser lembrado. Há questionamentos a respeito de se devemos comemorar o 13 de maio, a assinatura da Lei Áurea ou o dia 20 de novembro, o dia da Consciência Negra? São datas diferentes e as duas são datas importantes. Essa data de 20 de novembro da Consciência Negra, ela marca a morte de Zumbi, que era o líder de um grande quilombo em que chegou a ter mais de 20 mil pessoas, durou 100 anos e teve um papel importante em lutas no Nordeste. Bem, existiram muitos quilombos no Brasil e é bom que se leia, existem pesquisadores dedicados a essa história do quilombo dos Palmares. Agora, o 13 de maio é a libertação dos escravos, também é uma data importante, com todos os problemas que gerou essa libertação, a forma como ela foi feita, é uma data que deve ser comemorada, lembrada por todos. No plano espiritual, todos são livres? Existem escravos? Livre? Se a gente pensasse na forma tradicional, antiga, do que seja o plano, era o céu ou o inferno, nós temos muitas informações vindas do plano espiritual na literatura do Chico Xavier, trazendo, trazendo espíritos como Emmanuel, como André Luiz e outros autores, Ivone Pereira também. Muitas vezes, muitas vezes, os meus espíritos ao desencarnarem, eles se colocam numa condição tão triste por conta de sua vida, daquilo que fez, da sua obra, cada um responde pela sua obra, por aquilo que fez, mas existem situações que se colocam numa condição de dependência tão grande e de escravidão, sim. Nem todos os espíritos têm essa liberdade de ir para todos os lugares que desejam apenas os espíritos mais evoluídos, mas existe um livro do André Luiz, trazido por Chico Xavier, que se chama Libertação, em que ele coloca regiões do plano espiritual mais inferior em que existem multidões de espíritos que estão na condição de escravos. Então, a gente recomenda que leem, porque é um livro muito interessante e a gente aprende muito com ele. Pois bem, chegamos ao final de mais um plantão de respostas. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Escrevam para nós, tragam suas perguntas de qualquer tema, se a gente tiver condições naturalmente de responder, mas todos os temas ligados ao espiritismo, nós teremos prazer de responder a vocês. Até lá, muito obrigada. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto